Ah, trem! Bora beber uma? Ó! Ah, menino! Ah! Chama! Cê tá achando que eu sou chiclete Eu me martiguei e depois esqueci Mas tu não me merece Um arco de luz Estou revoltado na situação Estou criando a campagadão Eu tô chegando pra dar seu coração Vou se preparar que hoje é noite Eu vou me convocar o vaginão Se eu não me perdoa, eu não me perdoa, eu não me perdoa Se eu não me perdoa, eu não me perdoa Vou se preparar que hoje é noite Eu vou me convocar o vaginão Se eu não me perdoa, eu não me perdoa, eu não me perdoa Se eu não me perdoa, eu não me perdoa Cê tá achando que eu sou chiclete Eu me martiguei e depois esqueci Eu me perdoa, eu não me perdoa o vaginão Se eu não me perdoa, eu não me perdoa, eu não me perdoa Tô achando que eu sou chiclete, eu não me perdoa Se é uma beleza, será uma liga Se é uma beleza, será uma liga Vou se preparar que hoje à noite eu vou correr Vou andar pra liga Se é uma beleza, será uma liga Se é uma beleza, será uma liga Vou se preparar que hoje à noite eu vou correr Vou andar pra liga Se é uma beleza, será uma liga Se é uma beleza, será uma liga Hoje me faz, hoje me amou, te roubo Hoje me faz, hoje me amou, te roubo